...tudo sexual, velho. Foi gemido, eu acho. Foi gemido, com certeza. Mas aí, agora vamos lá. Por que gemido de homem não dá bama, mas de mulher dá? Se o mundo hoje tem que ser parcial. A Twitch é machista? E aí? Como eu sou machista se minha mulher é homem? É, como eu sou machista se namorou uma mulher. É. Gostou dessa? Gostei mais da primeira. Gostou machista se minha mulher é homem? É. Como que era aquela outra? A qual? Em inglês. Em várias. Ah, inglês eu não sei falar. Você lembra? Não, eu sei em português, mas não lembro. Não, a de inglês. A música? Não, mas eu não sei. Tenta aí. Ele só sabe em português. Só sei em português. Mas, velho, eu te falei 20 vezes, te ensinei 20 vezes. Ah, vamos, eu me esqueci. Mas, tenta lembrar pra ver o que você lembrou. Como eu posso ser... Como eu posso ser... Como eu posso ser... Aham. Já era, já acabou já. Caralho, que pouca memória é essa, velho? Como eu posso ser homofóbico se minha bitch é lésbica? Bora, bora, vamos ali na farmácia. Eu fui moleque com você, eu pintei. Valeu. Valeu.